Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a lagartista da montanha é uma espécie que apenas está presente na Serra da Estrela? Existem alguns animais e plantas que só vivem em determinadas regiões do planeta e são chamadas de espécies endémicas. A lagartista da montanha é uma espécie endémica da Península Ibérica e que em Portugal só aparece na Serra da Estrela. Pode medir 9 centímetros de comprimento e gosta de viver em zonas de rochas junto a ribeiros. E tu já viste uma da gaita de montanha? E tu já viste uma da gaita de montanha? E tu já viste uma da gaita de montanha?